Olá, segundo ano! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, fazendo as atividades todas, né? Muito bem. Garrafinha de água do lado, material na mão e vamos para a nossa próxima aula. Aulas 23, 28 de abril, quarta-feira. A área de hoje é Ciências Humanas com o tema Tempo e História, Fases da Vida. O mês de abril está chegando ao seu final, gente. Olha só! E nós já estamos bem pertinho de chegar ao próximo mês. Hoje é dia 28, é uma quarta-feira. Já se passaram 28 dias e faltam apenas, ó, dois dias para o próximo mês. Na última aula, nós vimos que todas as pessoas têm nome e sobrenome. Nós também vimos a árvore genealógica. Esses modelos estão lembrados? A Pró falou que tinha modelos de árvore genealógica. Que a gente usa imagens, fotografias ou desenhos. E as outras que a gente usa os nomes. Mas que todas têm que começar pela pessoa que está fazendo a árvore. Ou seja, você. A aula de hoje fala sobre as fases da vida. E de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, os indivíduos de 0 a 12 anos incompletos são considerados crianças. E dos 12 aos 18 anos incompletos, eles são adolescentes. Mas o processo da divisão também pode ser marcado em 3 períodos de 7 anos. De 0 a 7 anos, de 7 a 14 e de 14 a 21 anos. Essas são as fases da vida antes da fase adulta. A partir dos 21 anos, aí sim, a pessoa entra na fase adulta e depois chega a velhice. Após completar 60 anos na frente. A OMS diz que enquanto a gente tiver força para trabalhar, a OMS é a Organização Mundial de Saúde, diz que enquanto a gente tiver forças para trabalhar e gás para viver, nós somos adultos. Então, velhinhos, idosos, a partir dos 75 anos. Em qual fase da vida vocês, alunos do segundo ano, estão? E aí? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, diz que criança é de 0 a 12 e adolescente de 12 a 18. E aí, a PRO trouxe os direitos previstos, os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Esses são seus direitos. Direito à saúde e à vida, direito à liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, direito à educação, cultura, esporte, lazer, direito à profissionalização e à proteção do trabalho. As fases da vida, o mundo é belo. Pró, existe essa fase? Existe. De 0 a 7 anos, o sonhar, imaginar, explorar, agir e querer são muito trabalhados. A criança com essa idade está com a imaginação, ó, assim, bem acelerada. Por isso que na aula de português, a PRO fez bem assim, vamos fazer uma festa de faz de conta? Porque vocês estão na idade de que tudo é bonito e a imaginação, ó, corre livre. A criança está tomando sua forma física, e o contato com o ambiente é determinante. Isso dá do engatinhar ao aprender a sentar, andar, correr, como uma forma de se expressar. Quando você está chateado, você faz assim, ah, eu não quero saber de nada, não. Não é? Justamente. Essas coisas, essas emoções, essa imaginação, tomam conta da gente. Igual quando você está feliz, você não sabe por onde é que dá risada, e sai livre, leve, solto, por aí. Você quer mostrar que está feliz para todo mundo. Igual quando está emburradinho. Olha só. De zero a sete anos. Arrastando, engatinhando, aprendendo a sentar, aprendendo a ficar de pé, andando sozinho, até, ó, aprender a correr. Essas aí são a etapa, as divisõezinhas da etapa de zero a sete anos. O mundo é bom. Existe, e existe. De sete a quatorze anos. O momento em qual as crianças iniciam contato com elas mesmas, com as suas emoções, a alegria e o medo, fazem parte dessa faixa de idade. De sete a quatorze anos, a gente sente muita alegria, e a gente também sente muito medo das coisas, porque o mundo é estranho para a gente. Mas a gente começa a ficar mais forte, perto de nove anos. Sabe? Quando a gente vai fazendo nove anos, a gente já fica com menos medo de certas coisas, a gente fica mais esperto, e a gente começa a entender tudo o que está acontecendo à nossa volta. Os adultos passam a ser as referências que desenvolvem nas crianças de sete a quatorze anos, esse sentimento de que o mundo é bom. Por isso que a gente precisa se manter num ambiente familiar saudável, porque é dos adultos que a gente sente, quando criança, de sete a quatorze anos, os sentimentos que deixam a gente ficar imaginando um mundo bom, com pessoas boas e bom para viver. Aí, a turminha de sete a quatorze anos. Parece a escola, né, gente? É isso aí. E o mundo é verdadeiro. A partir dos quatorze anos, de quatorze a vinte e um, os adolescentes começam a encarar a realidade de uma forma mais real. Passam por diversas mudanças e chega o momento de serem colocados a provas fora de casa, além do ambiente familiar. O adolescente já anda sozinho, ele sai sozinho, e são nesses momentos em que os seus valores éticos e morais são confrontados com o modo de viver de outros adolescentes e, realmente, aí é que eles estão nascendo para o mundo, fazendo as suas próprias descobertas e fazendo as suas próprias escolhas. Olha só que grupo de adolescentes bonito, né? Isso aí. Vamos lá. A fase adulta. A Proélida está na fase adulta. Seus pais, seus professores, muitos tios. Porque tem criança que tem tio quase da mesma idade, né? Então, a fase adulta começa depois dos vinte e um e as mudanças que a gente tem na adolescência do corpo, da voz, certo? Essas mudanças, elas ficam definidas. Todas aquelas mudanças de voz, de corpo, tudo, quando a gente chega na fase adulta, a gente já está completo, a gente não muda mais, já está estabilizado. Só que aumentam as responsabilidades. Quando a gente entra na fase adulta, a gente inicia a nossa independência financeira por meio do trabalho. A gente começa a trabalhar, a pagar as nossas contas, a ter mais compromissos. E é também nessa fase em que as pessoas começam a constituir e construir uma nova família. Na fase adulta, a gente começa a ter mais compromisso com o trabalho e com as pessoas que a gente ama. A velhice. Todo mundo vai ficar velho um dia. Então, respeita os mais velhos. Se estiver no ônibus, dá o lugar para o vovô ou para a vovó que está lá sentar, para uma pessoa que está, uma mulher que está gestante, para um adulto que está em pé vindo do trabalho. A gente, quando é criança, a gente precisa aprender a respeitar os mais velhos pensando que lá na frente, quando a gente for adulto, a gente também vai querer ser tratado assim. Vamos lá. A velhice, que também é chamada de terceira idade, ou como a minha mãe fala, a melhor idade, é essa fase, ou um pouquinho antes, que os cabelos começam a ficar grisalhos, ficar branco, a pele começa a ficar assim meio enrugadinha. E em muitos casos, com a avançada idade, as pessoas começam a apresentar problemas de saúde, dor nos ossos, esquecimento, certo? A OMS, que a Pró falou no começo, Organização Mundial da Saúde. Não é como a Secretaria de Saúde da cidade, não. A Organização Mundial é que ela organiza a saúde do planeta todo, todinha. Afirma que podemos considerar que a velhice se inicia a partir dos 65 anos. Sabe por quê? Porque muitas pessoas de 60 e 65 anos, hoje, elas continuam ativas no mercado de trabalho e com uma boa qualidade e uma expectativa de vida muito melhor do que antigamente. Hoje, você vê pessoas de bastante idade nas academias, fazendo cooper, passeando, fazendo caminhada de corrida nas ruas, na academia levanta peso mesmo, tem uns vovôs e umas vovós bem fortes e bem saudáveis. Olha só, ou seja, a gente só é para considerar velhinho depois dos 75 anos. Dos 60 aos 65 anos, eles estão numa idade muito boa. a vida em segundos. Eu quero que você olhe bastante para cá, tá bem? Olha só. Viram? A vida em segundos. Rapidinho. chegamos chegamos à idade adulta. Chegamos à velhice. Tudo passa muito rápido, então você precisa aproveitar a vida da melhor forma, fazendo as pessoas que te amam e que você ama feliz. Podemos registrar as fases da vida de uma pessoa na linha do tempo. Você lembra disso? Isso. A Pró trouxe esse vídeo rapidinho só para mostrar para vocês que a mesma pessoa o tempo todo, só que acelerou. Ela ficou bem velhinha em 12 segundos. Essa é a linha do tempo de Carolina Costa. O ano que ela nasceu, quando ela andou sozinha, o nascimento do seu irmãozinho, a primeira vez que ela foi na escola, já foi banguelinha, ela estava de janelinha na primeira semana de aula e depois mudando diários. Ela precisou se mudar porque os pais mudaram de casa e ela mudou de bairro, de escola e foi tudo novo na vida de Carolina. E a última que foi registrada ali foi uma vida adulta que se aproximava. quando Carolina concluiu o ensino médio, entrou na faculdade e conseguiu um emprego. A linha do tempo pode ser registrada dessa forma, com os anos e os acontecimentos principais. Quando a gente faz de todos os dias, não é uma linha do tempo, é um diário onde a gente escreve todos os dias sobre o que acontece com a gente. tem um desenho animado de Doug Funny, é um menino que escreve um diário todos os dias de noitinha. Ele escreve tudo o que aconteceu na vida dele naquele dia. É um diário. A linha do tempo, a gente coloca o ano com um acontecimento importante, muito marcante na nossa vida. Esse é um modelo de linha do tempo. E essa é a linha do tempo de Rebeca. Olha só. O que você está observando? Rebeca está crescendo. Olha só. Em cima, Rebeca colocou fotos. Olha para a Hélida. E embaixo vai ter o quê? A idade. Rebeca aos seis meses. Rebeca com um ano. Um ano e sete meses ela aprendendo a andar. Com doze anos. E Rebeca aos vinte e três anos. Esse também é um modelo de linha de linha do tempo onde a gente usa fotos e apenas a nossa idade. Poderia ser também um acontecimento importante. Ela poderia ter colocado o dentinho que nasceu, a primeira vez que andou, que mudou de escola, que se casou, ou que ela ganhou na loteria. Essas coisas, coisas que marcam a nossa vida são as coisas que vão para a nossa linha do tempo. E como você deve saber e deve se lembrar também, na última aula sobre linha do tempo eu falei uma coisa para vocês. Que a minha linha do tempo é somente minha. Porque a linha do tempo fala da nossa vida, da minha vida. A minha linha do tempo fala de mim. A linha do tempo de Gabriel só fala do Gabriel. De Joaquim fala só de Joaquim. A linha do tempo de Maria fala só de Maria. Então, cada um de nós podemos fazer sim uma linha do tempo, mas as datas e os acontecimentos e o período de acontecimento de um para o outro são individuais, são particulares. como os nossos documentos, como tudo na nossa vida. Lembrou disso, viu? Não esquece, não. E olha só as fases da vida desse rapaz de menininho de fralda a criança a fase adulta e a velhice. A Pró não colocou o nome nessa, porque essa aqui não é o modelo de uma pessoa. Aqui, a Pró Hélida quer mostrar para vocês as fases da vida que a gente passa numa linha do tempo. Nós somos bebês, depois passamos a ser criança, depois adolescente, a fase adulta e a velhice. então aqui a Pró registrou infância, adolescência, a vida adulta e a velhice. Você pode fazer uma linha do tempo para registrar as fases dos seus responsáveis, do pai ou da mãe, dos seus avós, a sua, do seu irmão ou da sua irmã, se você tiver, de alguma celebridade que você gosta e que você sabe tudo sobre ela, entendeu? Você também pode fazer uma linha do tempo assim, com os livros que você leu que você mais gostou. No segundo ano, eu li o livro A Ilha do Tesouro e esse livro me marcou, eu achei esse livro muito bom. você pode colocar esse livro na sua linha do tempo, entendeu? Ou a primeira vez que você experimentou uma comida que você nunca tinha comido, a pró e se eu experimentei e não gostei, pode colocar assim, na linha do tempo não vai ter coisas só boas que a gente gosta. Na minha linha do tempo tem três datas muito tristes, as dias que eu perdi os meus vovôs e a minha avó foram coisas que aconteceram que me deixaram muito triste, mas elas fazem parte da minha vida e então elas fazem parte da minha linha do tempo. Combinado? A linha do tempo tem acontecimentos bons e tem acontecimentos não tão bons também. E agora que você entendeu tudo vamos praticar na atividade. Olha aí o conselho da menininha Entendi o tema agora eu vou praticar na minha atividade. Isso mesmo. E se teve alguma dúvida no caderno de orientações tem orientações específicas para essa atividade. caso você queira voltar a aula fica disponível aqui no YouTube e você pode assistir na hora que você quiser e puder. Vamos ver a atividade. A sua atividade tem cabeçalho. A pró não colocou nessa mas você precisa preencher. Ó não esqueça de preencher o cabeçalho corretamente. Atividade de ciências humanas fase da vida. Tem quatro fotos são quatro fases mas você só vai marcar o X na fase da vida em que você aluno do segundo ano está. Tudo bem? Vamos para a próxima. Represente através de desenho as fases de crescimento desde quando você nasceu até os dias de hoje. E não esqueça de registrar como você se imagina no futuro. Quando você era bebê como você é hoje e como você vai ser no futuro. Quando você era bebê você sabe como você é hoje você sabe. Você só não sabe como você vai ser no futuro. Mas você pode fazer o seu desenho assim. Como é que você acha que você vai estar mais ou menos daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos? Ou quando você estiver velhinho? Aí nessa última coluna você vai fazer esse desenho com uma estimativa de vida. Mais ou menos como você acha que você vai estar lá pra frente. E na última questão a questão 3 você vai conversar com seus pais seus responsáveis sobre os acontecimentos da sua vida e vai registrar a idade. Certo? Lembra de Rebeca da linha do tempo da Rebeca? Ela colocou fotos e colocou a idade. Você vai fazer a mesma coisa aqui mas não numa linha do tempo no tracinho da atividade. Com quantos anos você começou a falar? Quando você começou a andar? Perdeu o primeiro dente? Quando foi que você fez a janelinha? Isso. Com que idade você começou a estudar? Essas perguntas fazem parte da sua linha do tempo. Olha só o aviso não esqueça de ler o caderno de orientações. Combinado? É isso aí. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.